A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL O seu Belém vem de onde? Vem de ter sido um nome que na família tinha um significado afetivo. Porque a irmã da minha mãe, que era uma pessoa excepcional e que morreu naquela época com uma epidemia de divo que houve, era uma doença na altura muito dizimadora, tinha uma explicanda que gostava muito que tinha este nome. E a minha mãe sempre tinha pensado dar esse nome a uma filha que tivesse. Nasceu a minha irmã mais velha, não foi possível. Penso que na altura havia dificuldades na obtenção da licença para os nomes junto do bispado. Nasceu uma outra, a minha irmã também não foi possível. E quando nasci eu foi possível. E tem graça porque o meu medalhão com o MB tem a data de anos da minha irmã mais velha, precisamente porque tinha sido feito para ela. Há mais Marias na Terra, diz a expressão. O que é que a torna a si Maria singular? O Gonçalves, eu acho que tem uma frase muito bonita que diz que cada um de nós é feito de pensas impossíveis de repetir. E realmente é verdade. Eu sou a minha singularidade, dependente da minha genética, da minha circunstância. E eu acho que aproveitei, aproveitei sempre. O Fernando Pessoa escreveu que eu sou do tamanho do que vejo e não do tamanho da minha altura. A frase faz sentido para si? Para mim faz imenso sentido. E é um enorme afago. Até porque eu não senti nunca grandes dificuldades com o meu tamanho. Costumo brincar até um bocadinho com isso. O meu tamanho já me serviu em algumas circunstâncias. De conseguir entrar numa porta de lagarta quando nos esquecemos da chave. Consegui o que é certo. É fantástico. E aos olhos dos outros, isso nunca foi um motivo de assunto? É evidente que se calhar uma outra pessoa tentou humilhar-me ou desmerecer-me por essa via. Para si nunca foi um problema? Para mim nunca foi um problema. Se me perguntam se eu gostava de ser mais alta, às vezes estava a mexer. Num mundo onde há tantos problemas, eu vou me preocupar com a minha altura. Quando há realmente coisas tão dramáticas. Eu acho que é um bocadinho ridículo. A doutora disse-me na entrevista que há pessoas lindíssimas para quem é beleza. É um fator de infelicidade. Sim. Que sejam escravos nisso, não é? Estamos sempre confrontados com isso, não é? E às vezes nós nem sequer percebemos como é que pessoas que são autênticas obras de arte, mas têm vidas tão trágicas. Portanto, acaba por não ser isso que dá felicidade. Eu acho que o que dá felicidade é nós estarmos bem connosco próprios e não fazermos da nossa vida. É uma coisa estéreo, mas algo em que se olha para trás e em que encontramos algum conforto àquilo que fomos fazendo, àquilo que fomos sendo. O que é que para além da mulher não se mede aos palmos também? Eu acho que não se mede aos palmos a vontade das pessoas, a sua capacidade de resiliência, a sua coragem, acho que isso não se mede aos palmos. A resiliência é uma palavra que lhe diz muito e que define muito. Sim, porque tenho sido confrontada com situações em que isso é importante, essa capacidade de resistência. Eu sempre tive uma vida muito mais ligada ao desenvolvimento da mente do que do corpo e, portanto, não tenho grande força física. Agora tenho quase que uma inabalável força moral. Essa fragilidade aparente nunca a tornou mais vulnerável. Tenho muitas vulnerabilidades, como toda a gente. Eu aprendi no IPWOC, a vida é uma doença mortal. Portanto, nós somos por natureza vulneráveis. O sermos vulneráveis não nos dispensa de sermos muito fortes em relação àquilo que para nós seja verdadeiramente importante. Há outras coisas em relação às quais eu sou muito frágil, coisas mais ligadas a aspectos. De forma que a força das mulheres que lhe foram mais próximas amoldou. Na minha família, as mulheres eram pessoas muito determinadas por razões até muito ligadas ou a viúveis precoces. Portanto, tiveram que tomar conta das rédeas da casa. A minha bisavó foi assim. A minha avó também e a minha mãe. Eram mulheres com grande personalidade, com grande capacidade de decisão. Que, inclusivamente, exerceram profissões remuneradas ou atividades autónomas em época em que isso não era muito vulgar. A sua mãe não tirou o curso que o pai dela queria. Não, exatamente. Por isso mesmo, a minha mãe sempre achou que as filhas dela deveriam ser autónomas do ponto de vista profissional. Porque era isso que nos dava a nossa capacidade de afirmação e a nossa capacidade de nos desenvolvermos como nós próprias e não como os outros deixavam. Por exemplo, quando fui tirar pela primeira vez o bilhete de identidade, eu dei o nome do meu pai e no nome da minha mãe tirei os apelidos do meu pai porque eu sei que a minha mãe tinha direito a ser ela própria e não a mulher de determinada pessoa. Há um legado que não é só genético dessa força que essas mulheres deixam para a vida daqueles que lhe sucedem. É verdade. O legado é muito comportamental, não é? O ambiente em que nós somos criados. Aquilo a que assistimos é que faz de nós o que nós somos. Também o ambiente que vivemos na escola, que vivemos nos sítios que frequentamos, na própria época em que vivemos e que tem uma determinada matriz cultural. Eu pertenço à geração em que se pôs tudo em causa àquilo que era considerado como a verdade oficial. Como é que se processava esse exercício de autonomia que lhe era conferido pelos seus pais, sendo a mais nova de cinco irmãos e mais protegida também por isso? Houve muito cuidado na transmissão de princípios, mas houve também muito a noção de que essa era a ferramenta que nos davam. Depois o resto era connosco. Tive que sair do Porto para estudar direito. Tinha duas hipóteses, ou Coimbra ou Lisboa. Escolhi Coimbra porque era mais perto de casa e a mim não me apetecia nada sair de casa. Deparei-me com um ambiente muito pesado, asfixiante. E eu, na altura, fui para um lar porque minha irmã mais velha também tinha escolhido um curso que não havia no Porto. Portanto, eu fui para o mesmo lar onde ela tinha estado. E o meu pai entregou um cartão à madre dizendo que a minha filha pode sair com quem quiser, ir para onde quiser e regressar às horas que quiser. O cartão não teve, em fato, nenhum, nenhum efeito. Eu tive que me sujeitar a uma disciplina que hoje é quase real. Toque de campanha para tudo, para o pequeno almoço, para o almoço, para o lanche. Tínhamos que entrar em casa no inverno até às oito da noite, no verão até às dez da noite. E se quiséssemos ir ao cinema, tínhamos que obter uma autorização especial, juntar-nos todas à porta para que quem estivesse de serviço só abrisse a porta uma vez. De maneira que aquilo era um bocadinho complicado. Claro que só estive no lar dois anos letivos e depois mudando para um apartamento com outras amigas. Mesmo assim, dois anos ainda foi estoica. Fui estoica. Dessa pulsão de liberdade que se tem aos 17 anos, fazia-a cumprir a regra em vez de... Eu não me incomodo que existam regras. Eu tenho é que perceber as regras. Se as regras forem inteligíveis e justificadas, eu não me importo que as cumpri-se. Namorou muito? Alguma coisa, aquilo que era normal. Mas não fui de namorar muito cedo, até porque na altura em que eu era muito jovem, era mesmo muito jovem, parecia uma criancinha, não é? Mas depois tive muitos pretendentes. Aquele brasileiro que queria raptar? Ah, isso também houve. Mas chamava-se Ayrton, não era o Ayrton de ser. E apresentava-se como o homem mais feio do Brasil. Tinha uma paixão acelopada por si. Sim, sim. Não correspondida? Não correspondida. Ameaçava que me raptaria um dia, mas isso não aconteceu, felizmente. E o facto de ter tido muitos pretendentes fazia o que é pelo seu ego? Às vezes era um bocadinho incómodo, porque era muito desagradável. Estar a dizer que não, porque às vezes as pessoas não se convenciam logo, era desagradável. A dizer que não, diplomaticamente, sempre? Sempre. Vi numa entrevista dizer que não bebia porque adormecia. Dizia sempre aos seus colegas que é melhor não beber. Sim, se isso era na faculdade, não é? Eu nunca gostei de fazer aquilo que toda a gente faz, porque acham que tem que se fazer. Eu acho que não há coisas que tenham que se fazer. Nós devemos fazer o que queremos fazer. Quando se começava a assistir ao movimento de libertação das raparigas, o movimento de libertação das raparigas dava-se um bocado por fazer aquilo que os rapazes faziam e que elas não podiam fazer. Como eu nunca tive esse problema, porque em casa eu podia fazer tudo que os meus irmãos faziam, desde fumar a qualquer outra coisa que me adecesse. Sem os pais saberem ou sabendo? Estou a sabendo. Nunca nos proibiram nada. Nós nunca tivemos a tentação de fazer o proibido. Passa também por ter domínio de si próprio? Sim. Estar sempre consciente disso? Sim, mas eu faço muita gola nisso. Temos que a capacidade de resistir àquilo que nós não queremos. E nessa altura da juventude isso não a fazia ser a careta do grupo? Podia ser, mas qual é o problema de ser? Isso também é uma classificação, não é? E nós vivemos bem com as classificações. Não tenho nenhum problema em ser diferente, se eu achar que fazer de forma diferente é aquilo que casa bem comigo. Eu costumo dizer que durmo comigo todos os dias. Tenho que dormir bem. Por isso é que também naquele dia em Florença, em meados dos anos 70, quando lhe ofereceram a LSD, disse Não, muito obrigado. Não, muito obrigado. Exatamente, é verdade. O jovem que me estava a oferecer a LSD, perguntou, não, mas percebi o que é que eu lhes estou a oferecer. Se sim percebi, sim, muito obrigada, não quero. Sente-se que é, enquanto pessoa, mais aquilo que herdou ou mais aquilo que construiu depois com aquilo que herdou? Eu acho que sou uma simbiose das duas coisas. Muitas das coisas que herdei eu gosto delas. Acho que sou correta, sou educada e isso foi-me transmitido em casa. Eu sou de uma zona do país em que ter em atenção as pessoas que nos visitam é sempre objeto de grande atenção. Também considero muito importante não me esquecer daquilo que me foi encolocado relativamente à minha relação com as pessoas. O que é importante é o que as pessoas são e não propriamente o cargo que as pessoas têm. E eu deparei-me muito com essa dicotomia quando vim para Lisboa, até porque ao ter trabalhado muito ligada ao poder e ao poder executivo, há aí distorções e algumas perversidades de que eu não gosto. E depois o resto, tudo o que eu fui juntando ao longo da vida, como se fosse uma construção, o meu esqueleto, as traves mestras e depois tudo aquilo que se faz, o reboco. As paredes são duplas ou são sigelas? Eu acho que têm paredes duplas, têm uma grande resiliência. Gestos de carinho guarda dos seus pais para consigo? Lembro-me de uma vez que a minha mãe pediu para eu ir fazer um recado e eu, entretanto, perdi o papel do recado. E daí a minha mãe me deu ralhado, porque eu estava sempre a pensar noutras coisas. Havia algumas restrições, por exemplo, nós temos que nos deitar a tempo de dormir o suficiente, depois de irmos muito cedo para o colégio, na primária, depois no liceu, o público. E lembro-me que nós fazíamos aquelas partidas de meter os candeeiros dentro da cama para ler. Eu lia imenso, eu comecei a ler. Muito cedo, aliás, eu não dei conta de ter aprendido a ler. Fazia essas partidas que não eram simpáticas, porque até havia o risco de incêndio, não é? Porque as lâmpadas, na altura, não eram como são agora, nem os candeeiros, e não era muito simpático, mas enfim. Tudo isso foi ontem? Tudo isso foi ontem. Acabamos por viver muito depressa. Quando olhamos para trás, ainda podemos ver-los como criancinhas e, de repente, já estamos vendo-se. E o que é que fica desse período? Eu acho que deve ficar sempre a capacidade de nós vermos as coisas na sua essência. As crianças são muito verdadeiras. Nós devemos guardar algumas dessas características para nos permitir ir ao ano das questões e não se interpretar já com todos os filtros, as defesas que a vida nos pôs, as várias vicissitudes pelas quais passamos, não é? Por que é que desistiu do curso de medicina? Olha, na altura, começaram-me a contar coisas sobre o curso que se metiam imenso com as reparigas, e que eles assustavam imenso, e que lhes metiam dedos dos cadáveres nos bolsos, e que faziam 30 por uma linha. E eu achei, como estava muito dividida, acabei por preferir o direito. O direito preenchia muito aquele sonho que em criança se tem que não se deve perder, que é o da busca da justiça. Depois a vida ensina-nos que isso é realmente algo de muito teórico, e a justiça que nós, pessoas humanas, conseguimos atingir, muitas vezes é apenas a justiça jurídica, que pode ser diferente da justiça real. Acho que há idades próprias para ter ideais e para acreditar piamente neles, e que depois a vida nos ensina que não devemos perder esses ideais, mas também não devemos desgostar-nos demasiado quando as coisas são como são e nos impedem de chegar lá. A doutora procura uma razão em tudo o que faz para que isso seja feito? Eu não gosto muito de perder tempo. E tenho uma vida, tenho que ser muito organizada porque faço muita coisa. E tenho sempre cada vez mais solicitações. E eu vivo num país onde normalmente quem tem que estar disponível é quem já tem muita coisa. Normalmente os que não fazem nada dizem sempre que não, não é? Isso é particularmente patente quando foi administradora delegada do IPO? O IPO é muito exigente do ponto de vista emocional, porque nós todos os dias estamos confrontados com tragédias humanas muito dolorosas. Nas crianças, que quando lhes é diagnosticada uma doença desta natureza, é algo que nos questiona se é justo que uma criança tão pequena possa ser castigada com episódios tão dolorosos e tão pesados e mais a sua família, etc. Era muito difícil ir para casa com algumas das coisas que se passavam, até porque eu nunca gostei de ser administradora de secretária. Não só sempre fui muito itinerante, como também qualquer pessoa da casa tinha acesso ao meu gabinete se quisesse. Da mesma maneira que às vezes quando zangavam todos uns com os outros, vinha a chamar a mim para eu dirimir os conflitos. O doutor Gentil Martins era diretor de serviços neste sândim, mas ele era cirurgião também, pediátrico, oncológico, e fazia uns tempos de operação no IPO. E às vezes havia problemas porque ele queria começar uma operação e os anestesistas não asseguravam que pudessem permanecer até ao fim da operação, porque às vezes nós não conseguimos levar a demorar uma hora, ou uma hora e meia, ou três quartos de história. E portanto, quando havia algum problema, ele vinha até comigo para eu resolver aquele conflito, porque a operação não podia esperar, e é verdade, não podia esperar, não pode haver listas de espera em oncologia. O que é que aprendeu com estas histórias de vida tão fraturantes no IPO? Aprendi que a maioria das coisas que incomodam as pessoas não tem importância nenhuma. Aquilo que normalmente faz das vidas das pessoas, um inferno e uma quesilha permanente, não tem importância nenhuma. A importância das coisas é outra. Tão simples quanto isso. Como é que procurava dar alguma palavra de conforto a essas pessoas? Às vezes nem se pode dar palavras de conforto, não há possibilidade de dar palavras de conforto, mas há formas de dar um abraço, de fazer uma festa, e outras vezes há capacidade de interferir e ajudar aquela pessoa. Aliás, muita gente ainda me pede, quando há circunstâncias trágicas, para eu saber se consigo, que a pessoa vá ser atendida em um determinado sítio, e se eu puder ajudar, eu ajudo sempre, porque acho que isso é o que faz nojento. Por isso é que a saúde lhe é tão cara? A saúde é muito cara, porque quase desde o início da minha vida profissional estive muito ligada às questões sociais, saúde, segurança social, e pelas funções que acabei por exercer, meti-me muito dentro deste tipo de matérias. Acabei por nunca fazer o corte, porque as pessoas deram-se bem comigo e eu dei-me bem com elas, e portanto estamos em paz. Alguém a quem os outros recorrem para essa palavra de conforto, quando precisa da Dra. Maria de Belém? Desse conforto, a quem recorre? Tenho tantos amigos, gente fabulosa, eu conheci gente absolutamente extraordinária ao longo da minha vida, e aquilo que me dá um grande conforto é que tenho a certeza que se eu precisar de alguma coisa numa aflição, tem imensa gente a que quer recorrer e que fará também o possível para me ajudar. Não tenho dores só minhas, tenho dores partilháveis desde logo, com a minha família mais de cada, porque é o meu refúgio e é o meu amparo, acho que isso é excepcional. Agora, também tenho muitos inimigos, mas são as pessoas que eu não gostaria que gostassem de mim, porque realmente não me fazem falta. A fé ajuda a relativizar a ideia da morte, dos teus. Deixa eu partir. Eu acho que o convívio com a natureza permite-nos perceber bem os ciclos da vida. Claro que se alguém muito perto de nós desaparece, que é um golpe tremendo, mas eu sofri esse primeiro grande golpe com a morte do meu pai. Ele já morreu praticamente há 40 anos. Todos os dias me lembro dele, e me lembro dele com muita saudade, como todos os dias me lembro da minha mãe, que morreu uns anos mais tarde. São golpes tremendos, mas que nós sabemos que o tempo ajuda a atenuar-se. Portanto, de certa forma, permitindo que nós nos recordemos daquilo que era bom, do que eles deixaram em nós. E há uma saudade serena, não é uma saudade dolorosa, como é nos períodos imediatamente a seguir. E eu tenho algumas alavancas, às vezes, que me ajudam a viver. Quando são esses períodos muito trágicos, eu às vezes penso, agora é horrível, mas daqui por dois anos eu já serei capaz de aceitar isto melhor. E, portanto, isso, de certa forma, conforta-me. Sei que o tempo me vai ajudar a passar. Sua fé católica não é abalada quando é confrontada com tragédias como aquelas que nós vemos, por exemplo, com os refugiados ou com outras? Sabe que eu costumo dizer que sou cristã pelo seguinte. Cristianismo é sentimento e a Igreja é a organização, como dizia o Anter de Cantão. Já vivi o suficiente e já refleti o suficiente sobre as minhas vivências para considerar que aquilo que é importante é a substância das coisas e não a forma. Uma instituição como a Igreja vive muito dos rituais, das suas regras, mas o que eu acho que é verdadeiramente importante é a mensagem cristã. Eu lembro-me da minha casa, minha mãe me ter dito sempre para ir me preocupar com as pessoas humildes, porque as pessoas poderosas não precisam que nós nos preocupemos com elas. E a mensagem cristã é muito essa, não é? Que nós temos que nos preocupar é com os mais vulneráveis. E a fé nunca é abalada? A fé é abalada quando a pessoa vê coisas que não gosta agora. Eu acho também que já vivi experiências traumáticas o suficiente para perceber que eu sempre aprendi muito mais com as coisas negativas que me aconteceram do que com as coisas positivas. A Associação Portuguesa de Apoio à Vítima da qual é fundadora ajudou a corrigir muitos desequilíbrios na sociedade. A mulher sendo um elemento nuclear da família silenciou-se durante muitos anos para o bem dessa mesma família. Ela não silenciou, foi silenciada. Toda a organização social foi no sentido de silenciar as mulheres. Ao serem as mães tinham um poder extraordinário na altura. O poder bélico e militar eram importantes. Elas eram as produtoras dos soldados. E depois, claro, também em épocas onde a força física era prevalecente, não era propriamente o seu domínio. De qualquer maneira, até por causa do poder que elas tinham e que tinha que ser controlado, foram remetidas a funções absolutamente escondidas e controladas. O que hoje não faz sentido nenhum. Felizmente, houve uma grande alteração. Hoje em dia, o panorama é muito diferente numa parte importante do mundo. A mulher portuguesa tem hoje menos medo de falar? Tem menos medo de falar, mas depende dos sítios. É evidente, nós tivemos um progresso extraordinário, sobretudo por causa do acesso das mulheres ao ensino. Mas ainda temos um enorme lastro que não foi vencido de muitas mulheres que nas famílias onde foi preciso escolher quem é que estudava. Se era o rapaz, se era a rapariga. Como é evidente, era sempre o rapaz que estudava. Já sentiu estigma por ser mulher? Eu nunca senti estigma por ser mulher na minha vida pública, mas já senti na política. As mulheres na política são muito mais escrutinadas. São muitas vezes ridicularizadas porque as pessoas que a valiam têm a sua própria análise que muitas vezes é muito masculina e, portanto, acham que esse é o padrão da análise. As mulheres podem ter comportamentos parecidos com os dos homens ou não ter. Eu, pessoalmente, gosto imenso de ser mulher e nunca procurei mimetizar os homens nas minhas funções, onde quer que estivesse. E isso, por vezes, é considerado ou desconsiderado de uma forma que eu acho que é preconceituosa. Mas também não estou nada preocupada com isso. A mulher encara o poder de uma forma diferente da do homem. eu acho que as mulheres quando têm um determinado lugar estão preocupadas com o que vão fazer com ele e os homens às vezes querem o lugar pelo lugar em si pelo estatuto que ele dá. Claro que isto é injusto em relação a algumas pessoas quer de um lado quer do outro, mas talvez seja esta a grande divisão que eu encontro na maneira como se está nas coisas. Eu acho que nós vivemos num mundo muito agreste e que há uma coisa que a engenheira Pintacello dizia muito que é a questão do cuidar. Eu acho que nós precisamos de quem cuide de nós, quem cuide de algumas coisas e acho que as mulheres são especialmente preparadas para ter essa preocupação no cuidar. Na harmonia, na menor conflitualidade, na capacidade de gerar pontos de encontro em vez de pontos de essência e eu acho que se calhar isso estará daquilo que muitas mulheres estão mais preparadas para fazer. A agressividade, o confronto permanente, sobretudo, a falta de empatia não são geradoras das boas soluções. É mais difícil ter poder ou deixar de ter? É mais difícil deixar de ter poder se nós não estivermos preparados para isso. O poder é efêmero e portanto não fazer nada enquanto tem poder. em termos de arrogância ou exercício arrogante desse mesmo poder que depois leve a que o trambolhão seja muito grande. A Dra. Maria de Belém disse numa entrevista que as mulheres quando são confrontadas com o poder são também confrontadas com a sua capacidade de se sacrificarem. É verdade. Consigo foi também assim? Eu acho que é assim comigo e com as outras mulheres todas porque eu não posso falar de mim também como padrão porque eu tenho uma família que é muito evoluída que me facilita a vida o mais possível. Eu não me sinto sobrecarregada se eu estiver a exercer uma função muito exigente eu posso fazê-la o tempo inteiro porque toda a gente me facilita a vida no resto que é suposto. Muitas mulheres se podem queixar porque elas têm que assegurar dupla e tripla jornada e dupla e tripla responsabilidade. Evidentemente que eu não deixo ter as minhas preocupações enquanto mulher no sentido que as coisas corram bem em casa de que tenho que prestar atenção aos toques domésticos e que se tem que fazer algumas coisas que a minha casa continua a ir às compras mesmo assim? Sim, sim, vou vou e eu gosto de ir. Quando há bocadinho me perguntava se é mais difícil ter poder ou perder o poder eu acho que nós quando estamos no poder temos que ter a noção que aquilo dura muito pouco tempo portanto melhor é fazermos aquilo que fazíamos antes de ter para quando deixarmos de ter podermos continuar uma vida sem choques e sem embates. A sua filha Helena presume que tenha sido a sua principal preocupação quando aceitou ser ministra Sim, sim, sim ela é que me disse que eu tinha que aceitar e eu disse já percebeste que se vai ficar sem mãe já percebi e vai ser aborrecido para mim mas ela conhece muitas histórias minhas ela é muito engraçada é uma pessoa que se diverte imenso com as minhas dificuldades em assegurar às vezes os mínimos olha, por exemplo aqui há uns dois anos ou três ela vive fora e estava a chegar e eu como sempre gosto de ir esperar ao aeroporto porque para mim é um momento importante quando ela chega em cima da hora veio cá o Zygmar Gabriel e eu tive que ir acompanhá-la a um jantar e disse assim ó filha não vou ter hipótese de ir buscar o aeroporto toma, não te preocupes eu estou habituada a ficar para depois da hora da experiência E isso não incomoda assim? A mim incomoda-me ela está habituada a lidar com isso felizmente e pelo menos não sinto que tenha traumatismos por causa disso porque ó mãe vai, vai não te preocupes eu fico bem e o pai vamos cá não há problema está bem mas eu é que fico incomodada porque a minha é que me odecia ir O que é que sente que mudou na sua vida quando foi mãe? Mudou logo uma coisa eu sempre gostei muito de conduzir e até às vezes um bocadinho de pressa e comecei a mudar muito mais a velocidade quando a trazia na cadeirinha no carro depois também como fui uma mãe serodia tive que abdicar o tempo que tinha para mim tive que o dividir de uma maneira diferente porque tive que passar a dedicar-lhe muito mais tempo a ela e não há aquilo que eu programava fazer mas é a coisa mais fantástica da minha vida ter mãe tornou-lhe mais forte eu acho que nos torna ao mesmo tempo mais fortes e mais vulneráveis porque passamos a ficar sempre com ansiedade do que lhes possa acontecer de mal por outro lado quando temos a sorte de ter um filho ou uma filha que estão na posse de todas as suas faculdades que acabaram por também embeber um conjunto de ensinamentos que nós consideramos indispensáveis para a condução da sua vida acho que é uma coisa que não há palavras para exprimir é uma coisa realmente fabulosa não há melhor conseguiu ser uma mãe tão presente quanto aquilo que gostaria? não nem pensar nisso mas também tenho muita noção que estive sempre presente nos momentos essenciais ela nunca foi o entrado para o exercício da minha vida e sempre me acompanhou muito na minha vida até porque trabalhava sempre muitas horas e queria muito ser eu a levá-la de manhã e ela vir comigo para ter ao menos esses bocadinhos e portanto ela acabou por perceber que aquilo que eu fazia era importante e acabou por ser minha colaboradora de certa forma facilitou-me sempre imensa vida preparou-a para os comentários que inevitavelmente uma filha ou filho de alguém que está na posição governamental sofre? eu acho que ela já estava preparada para isso porque os miúdos percebem muito dessas consequências ela pode ter tido um ou outro desgosto em relação àquilo que diziam de mim mas depois também era ela que tentava confortar-me quando sabia que diziam mal de mim eu dizia assim para o filho não me preocupes foi-lhe fácil assim deixá-la voar sozinha havendo essa complicidade tão forte a saída de um filho ou de uma filha de casa é sempre um corte que não é agradável de qualquer das formas nós não podemos comparar a distância enorme que era há muitos anos atrás sair do país com aquela que é hoje porque a tecnologia permite-nos falar todos os dias e ver-me-nos todos os dias claro que uma coisa é ver-me-nos outra coisa é sentir-me-nos o contacto físico é fundamental o afeto também se exprime muito o abraço eu tenho imensas saudades dela e aquilo que eu gostaria é que ela viesse para Portugal como gostaria que a quantidade enorme de pais que viram os seus filhos a ter que emigrar por causa da ausência de oportunidades profissionais em Portugal que pudessem regressar precisamos deles com pão para a boca por variedíssimas coisas para além do empobrecimento que determina no país é a desestruturação que está a provocar nas famílias e quando eu assisto àquilo a que nós assistimos por exemplo no último inverno do afluxo às urgências dos hospitais de pessoas de idade avançada quando é preciso dar desalta as pessoas não têm condições para ser recebidas por ninguém eu acho que ninguém está a dar conta da enorme disfunção familiar que esta emigração está a determinar naquilo que sempre foi uma grande riqueza nossa que foi a vivência familiar que é geradora de grandes confortos e de grandes superações de dificuldades como é que disse à sua filha que se ia candidatar à presidência da república eu disse olha filha decidi isto e ela disse oh mãe se calhar agora era a altura de pensar-te um bocadinho em ti eu disse pois filha está bem mas pensarei e ao seu marido o meu marido não se importa o meu marido é uma pessoa moderna aberta e acha que tudo o que eu quero fazer ele é o primeiro a apoiar-me e ajudar-me não há problema nenhum que certezas teve de ter sobre si quando decidiu avançar para a presidência eu quando decidi avançar foi na sequência de muita gente me ter abordado nesse sentido eu acabei por ponderar sobre se a minha candidatura seria positiva ou negativa e acabei por considerar que era positiva porque há sempre um retorno que nós devemos dar à sociedade sempre tive muito essa noção eu tenho mais de 40 anos de vida pública as pessoas conhecem e gostem ou não têm portanto essa possibilidade de escolher ou não escolher porque me conhecem não sou um tiro no escuro conheço muito bem o modo de funcionamento do Estado acho que também tenho tido a oportunidade de desenvolver relações internacionais conheço e valorizo a importância das instituições e sobretudo valorizo muito a autoestima dos portugueses e a importância do prestígio de Portugal merecemos ser respeitados eu acho que nem sempre há esse cuidado em quem me representa e eu nesse aspecto sou absolutamente inabalável e implacável já tem algum conselheiro de imagem ainda não tenho ou é a sua própria conselheira de imagem também quer dizer eu não digo há muita imagem para além daquilo que é o cuidado gosto de ter as coisas que eu gosto as pessoas falavam muito do penteado sempre teve um cuidado com o penteado eu tenho ali o meu penteado coitado normalmente lavo a cabeça em casa vou ao cabeleireiro para fazer madeixas e cortar normalmente levo raspanete sempre porque não vou lá às vezes suficiente o que é que a diverte gosto de pintar com os amigos é uma coisa que me dá gosto eu gosto muito de coisas simples não sou complicada estou sempre bem de qualquer maneira num país de novelas já viu alguma? havia a Gabriela Cravo e Canela deve ter visto a seguir o casarão porque tinha aquelas músicas fantásticas dela e Regina agora se as enquanto vejo séries que gosto muito as séries inglesas agora está a passar uma que conta a história do Mr. Selfridge estou a acompanhar essa série mas de resto vejo mais aquelas em que cada episódio não começa no episódio anterior quem é que a faz rir? fazem-me rir coisas não muito trabalhadas coisas inesperadas as coisas são genuinas e me fazem rir ou então não há escraça nenhuma qual foi o pior conselho que lhe deram? esses não registrei quando me dão um conselho que eu não gosto de elite quem convidaria mais facilmente para um chá? Sampaio da Nova ou Sampaio Rebelo de Souza? acho que era interessante conversarmos os três em conjunto não necessariamente separados se for eleita há uma questão que vai ser central será presidente ou presidenta? de acordo com a gramática portuguesa parece que é presidente não é? agora há linguistas que dizem que a palavra exigeu ser presidenta exatamente e por acaso há quem me diga que nos melhores cenários de língua portuguesa que a palavra afinal não é neutra e tem também feminino aconselhar-me e aí com cansada os espanhóis já usam muito presidenta no Brasil usa-se o presidente mas eu acho que aí tenho que usar aquilo que seja o português correto já alguém a trata por presidente ou presidente? alguns tratam porque eu sou presidente ou tenho sido de várias coisas portanto nesses âmbitos tratam-me mas com a conotação da presidência da república ainda ninguém simpaticamente sim uns de brincadeira outros meia sério já me tratam assim o que é que dizem os seus olhos? os meus olhos dizem-me que se calhar está na altura de Portugal ter uma pessoa com grande sensibilidade à frente da presidência da república muito obrigado muito obrigada também foi um gosto foi um prazer